Achei minha atenção a vocês, quando digam aleluia. O Senhor falou pra mim que agora, ter uma pessoa que tá aqui no nosso meio, uma não, tem cinco, que vai se tornar minorado, mas por que isso pastor eu? Porque vai se acarar na minha castanha. Você quer ver? Cinco que joga na minha castanha, levanta a mão. Tem medo não. Tem medo não. Uma, duas, falta mais de 30, três, quatro, cinco, Deus vai, vocês vão ver. Alota aí. Tem os números sete, oito, três, quatro, dois e zero. Se anotou, é essa melhor. Vamos bater a palma de Jesus. Obrigado. Obrigado.